A segurança alimentar será prioridade das políticas públicas da China nos próximos cinco anos. O tema é destaque no 13º Plano Quinquenal de 2016 a 2020. O documento servirá para orientar a segunda maior economia do planeta, no desafio de garantir o abastecimento da maior população do mundo. E para destacar essas oportunidades, eu converso agora com o assessor de Relações Internacionais da CNA, Tiago Masson. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, meu caro Marcelo. Se a gente pudesse resumir esse plano quinquenal, que na verdade é um plano de cinco anos, e uma única palavrinha eu diria consumidores. Vamos lembrar, Marcelo, os consumidores devem ser o motor da economia chinesa nos próximos cinco até mais anos. Vamos lembrar que no passado, na última década, o combustível desse motor era outro. Eram os gastos públicos, principalmente os investimentos em infraestrutura. Estradas, pontes, construíam-se cidades no meio do nada. Esse modelo deu certo até o certo ponto. O país crescia 12%, 13%, mas nos últimos anos começou a demonstrar sinais de enfraquecimento. Agora, a palavra é consumidores. E aí tem duas questões que eu queria destacar, Marcelo, que podem resultar em oportunidades para países exportadores de alimentos, como é o caso do Brasil. Como é o caso do Brasil. Quer dizer, esse planejamento pode ter esse resultado. É o que os brasileiros estão esperando. Por dois motivos, Marcelo. Primeiro ponto, Pequim quer incentivar a urbanização do país. Anualmente, cerca de 25 milhões de chineses, Marcelo, deixam a zona rural e vão para as grandes cidades do país. Principalmente na região de Pequim e Nanquim. O que significa isso na prática? Menos pessoas cultivando, produzindo alimento no interior do país. E mais pessoas consumindo alimentos nas grandes cidades do país. Desde 2012, a população que vive nas grandes cidades já é maior que na zona rural. Mas em 2018, que está logo ali, deve chegar a 60%. Mais pessoas consumindo alimentos. Então, detalhe, a China não quer apenas que essas pessoas que vivem nas zonas rurais vão apenas para a cidade. Pequim quer que elas cheguem na cidade com dinheiro no bolso. E aí, Marcelo, os números são literalmente assustadores. Nos próximos cinco anos, a expectativa é que 325 milhões de chineses não só vão para as grandes cidades, mas atinjam aquela chamada classe média. Ou seja, era aquele consumidor que agora passa a ter uma renda maior e começa, por exemplo, a ter dinheiro para comprar um belo corte de carne bovina produzido, por exemplo, no interior de Goiás, aqui. Ou tenha dinheiro para tomar aquele bom suco de laranja produzido no nosso interior de São Paulo. Ou possa, por exemplo, tomar aquele belo cafezinho das montanhas de Minas Gerais. Além desses dois elementos econômicos, tem um outro fato também que eu gostaria de chamar a atenção. O país está se abrindo aos poucos. Apesar de ser um regime totalitário, não tem como segurar a internet hoje, né, Marcelo? Os jovens do país estão com mais dinheiro e tendo acesso à cultura, a hábitos considerados ocidentais. E aí é aquele velho exemplo do café, Marcelo, que tem como concorrente milenar o chá. Hoje, segundo a Organização Internacional do Café, o consumo de café cresce a 16% ao ano na China. Mudança de hábito. É muita coisa, mudança de hábito, Marcelo. Coisa boa vem por aí. Agora, por outro lado, esse novo direcionamento da economia chinesa também pode resultar em desafios para os países exportadores de grãos? Tem três pontos importantes nesse plano quinquenal. É plano para cinco anos de 2020. Vamos olhar aqui no mapa que o nosso amigo Esterito preparou. Se a gente olha para esse mapa gigante da China, que parece, inclusive, um dragão chinês, pode vir à cabeça que terra não é problema no país. Os chineses querem aumentar a área plantada do país. Mas aí, Marcelo, quando a gente analisa a área realmente própria para a agricultura, começam os problemas chineses. Dois fatos. Primeiro, boa parte da área que pode ser cultivada, eles querem aumentar em 50 milhões de hectares nos próximos anos. A média hoje é de 120 milhões de hectares produzidos. Boa parte, quase 40% dessa área que pode ser utilizada para a agricultura está degradada. Principalmente com acidificação de solo e erosão. Outro problema sério, Marcelo, contaminação. Aquele modelo de industrialização dos últimos anos teve um custo alto para a população. E uma delas é a contaminação do solo. Veja bem que o sistema chinês de ciências sociais fez uma análise do solo na área da agricultura da China no ano passado. Analisou 5 mil amostras de solo. Dessas 5 mil, Marcelo, quase metade estava contaminada. Sabe por quê? Metais pesados, como por exemplo o zinco, que é utilizado, por exemplo, nas minerações do país. Então, Marcelo, primeira coisa, a China tem que fazer um exercício de casa caro, que pode não ser problema para os cofres chineses, mas é demorado. Ok, assessor de relações internacionais da CNA, Thiago Maçom, muito obrigado pela participação. Boa sexta-feira. 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 Legenda Adriana Zanotto